Eu estou na nova unidade do Mercadão Natural, aqui em Moema, e você já sabe, é a maior e melhor loja de produtos naturais do Brasil. E sempre tem muitas novidades, e ter uma alimentação saudável faz toda a diferença, principalmente agora, né? Então, olha, é espaçosa a loja, está aberta, é bem ampla, são mais de 10 mil itens. Pra você ter uma ideia, mais de 700 tipos de chás. Aqui você vai encontrar de tudo, é uma loucura, gente. Um setor a granel, onde você compra a quantidade que você precisa pra ter tudo fresquinho em casa. E ter uma equipe super atenciosa, super cuidadosa, ar-condicionado, um amplo estacionamento que é gratuito pra você. Qualidade e bom preço num único lugar. São dois endereços, eu estou na nova loja, na Avenida Ibirapuera 2454, todos os dias, tá? A 200 metros da estação Moema do metrô e também na Alameda do Zinhabiquaras, 1413. O telefone é o 5042 1111, eles aceitam todos os cartões e acima de 100, você pode parcelar. Vem!